apresentado como o novo reforço do Atlético Mineiro. O presidente disse há pouco aqui que, até brincando, disse que se o capitão do Atlético quiser ouvir o seu contrato, ele vai ver que você não terá regalias aqui no Atlético. Você tinha algum tipo de regalia no Flamengo? E se você chega, quem sabe, para provar também que todos os problemas extra-campo que foram divulgados a respeito de você não eram verdades? O que aconteceu no Flamengo faz parte do passado. Eu estou em uma nova etapa, agora só estou ormejando e planejando minhas coisas com o Atlético. O que ficou com o Flamengo é uma coisa do passado, onde os advogados vão resolver. E eu, na minha cabeça agora, é o pensamento de fazer seis meses e só pensar em jogar futebol. Ganhando o que você já ganhou, Ronaldo, títulos, que eu me refiro, com todo o status que você tem. Tem nesse contrato curto, que é até o fim do ano, e você mencionou, o presidente também ainda há pouco, falou dessa sua retomada. Como é que você vê esse particular? Você ainda jovem, 32 anos, para o futebol. Nem tão jovem, mas ainda numa idade legal. Mas uma retomada, assim, falar disso nesse momento, como é que é para você? É maravilhoso chegar com essa idade, com a experiência que eu já tenho dentro do futebol, e poder estar competindo no futebol de alto nível. Então, eu voltei para o Brasil para conquistar títulos e agora estou recebendo mais uma oportunidade. Tenho seis meses aí para poder ajudar o Atlético, então, focado nisso e só almejando isso. Ronaldinho, conversava com o técnico Kuka aqui na saída do gramado e ele disse que você pediu para já chegar e treinar hoje, já para ficar pronta e à disposição para o jogo contra o Bahia, se toda a documentação ficar regular a tempo lá na CBF. Qual é a sua motivação para já estrear, talvez, nesse jogo na quarta-feira com a camisa do Galo? Muito motivado. Se tudo ocorrer bem e o treinador achar que já posso começar a jogar, minha preocupação é de estar à disposição o quanto antes. Bem fisicamente, até o final de semana passada ainda estava jogando, então, com nenhum problema para começar a jogar. Ronaldinho, boa noite. Você que já conquistou o mundo e provou para todo mundo quem foi o Ronaldinho Gaúcho, agora vive essa fase de desconfiança, até mesmo por causa da torcida do Atlético, que está confiante nessa vinda sua. Se fosse para falar agora, pessoalmente, do coração do Ronaldinho, o que fazer para provar essa desconfiança depois de uma carreira brilhante que você teve para trás? E agora, o que fazer? Como vai ser essa nova era, Ronaldinho Gaúcho? Na minha cabeça, o que eu quero é jogar, jogar bem, ajudar o Atlético, conquistando vitórias pouco a pouco e depois, no final, se tudo der certo, fazer o Atlético ser campeão, esse é o meu objetivo. Então, só tem uma forma de adquirir confiança, de se conquistar a confiança, é jogando, jogando bem e conquistando vitórias. Acho que essa é a única forma. Ronaldo, sexta-feira, você estava lá no Flamengo, segunda, você já treinou aqui no Atlético, tudo muito rápido. Como é que está isso na sua cabeça ainda? Meio que a ficha caindo, chegando, como é que está? Não, a ficha já caiu e estou pronto. E quero, o quanto antes, poder estar à disposição para poder ajudar meu novo time. Ronaldo, o que fazer para, em seis meses, voltar seu velho Ronaldo? Conquistar vitórias, títulos, é isso que comprova um bom trabalho dentro do futebol. Então, eu quero fazer o meu melhor, conquistar vitórias e mais vitórias, até brigar por títulos ou conseguir conquistar classificações para competições importantes para o próximo ano. Então, acho que essa é a única forma de ter e de se mostrar que está bem. Ronaldo. Ronaldinho. Oi, desculpa. Tudo bem. Como é que foi a sua chegada aqui? Quando os jogadores te viram, viram que você realmente tinha sido contratado, não era mais rumor de internet. E como é que você foi recebido? Porque a meninada da base ficou ali encantada de poder te ver ao vivo e em cores, e não só pela televisão. Fui muito bem recebido. Já conhecia a maioria dos jogadores de jogar contra. E aí, alguns já tinham jogado junto. Então, fui muito bem recebido. Só tenho a agradecer o carinho de todos os companheiros, de todo mundo que trabalha aqui. Todos me trataram muito bem. Então, nada melhor que chegar e já ter esse tipo de carinho. Ronaldo, hoje o Atlético já tem um sistema de jogo, tem aquela forma que o torcedor conhece. Você, se estrear contra o Bahia, pode sentir um pouco a adaptação, o entrosamento. Você acha que caso o futebol não seja aquele esperado do Ronaldo dos antigos tempos, o torcedor vai entender que é só o primeiro jogo? É, isso todo mundo já sabe que se precisa, né? Não tem como nunca ter jogado com eles e já chegar e o entrosamento ser perfeito. Então, todos sabem que essa dificuldade nós vamos encontrar, mas o quanto antes começar a jogar junto e treinar junto, mais rápido vai ser a adaptação. A última. Você saiu do Flamengo com essas polêmicas todas, mas hoje você ainda se considera um jogador referência para esses meninos que estão subindo para o profissional agora? Olha, é difícil falar assim, né? É mais fácil perguntar para eles, né? Mas eu me sinto ainda um jogador que tem ainda bastante tempo de carreira. Acho que tudo que eu já fiz dentro do futebol, muitos gostariam de realizar também. Então, estou tendo uma nova oportunidade aí de conquistar título, de jogar num clube que tem uma grande torcida. Então, isso está me motivando muito. Tenho seis meses para fazer o meu melhor. Ok, gente. Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado.